O que mais te marcou em 2022? Pensa em voltar a morar em Unaí um dia? Qual foi a maior dificuldade enfrentada? Por favor, diz como você e seu marido se conheceram. Pretendem ter filhos? Oi, gente! Bem-vindos ao último vídeo desse ano aqui do canal. Pra encerrar o ano, pra fechar esse ano que teve tantas coisas, que eu vivi tantas coisas, que houveram tantas mudanças e acontecimentos diferentes na minha vida, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra responder as perguntas de vocês, pra gente conversar e ter esse bate-papo aqui mais de amigo mesmo, sabe? De quem realmente esteve comigo aqui nesse ano, de quem me acompanhou, de quem chegou por agora ou de quem tá desde o início. E como esse ano foi um ano tão marcante pra mim, eu acho que tem muita coisa que a gente tem pra conversar, né? Pra relembrar. Se você não tá inscrito, gente, já se inscreve aqui pra passar o próximo ano também aqui no canal com a gente e acompanhar esse, os próximos e os vídeos que já estão aqui, tá bom? Clica também aqui no gostei e comenta aqui embaixo o que você espera de 2023 aqui pro canal, tá bom? Vou esperar vocês aqui pra gente conversar também. Bom, eu não separei as perguntas ainda, então eu vou passando aqui e vamos ver o que que tem aqui. Diz um melhor momento de 2022. Primeiro eu vou começar aqui. Gente, com certeza, eu acho que não tem como, assim, vai ser o momento da minha vida que foi o meu casamento, né, gente? Nesse ano, no dia 15 de janeiro, eu me casei. Então, com certeza, é o acontecimento da minha vida e com certeza foi o dia que mais me marcou esse ano. E aqui na mesma pergunta. E uma expectativa que você tem pra 2023? Gente, eu acho que 2023 talvez também venham mudanças por aí, né? Aconteçam muitas coisas. Mas uma expectativa que eu tenho, assim, real pra 2023 é seguir a minha rotina aqui e sempre buscar uma vida melhor. De verdade, esse ano, esse próximo ano, assim, eu quero realmente buscar nos hábitos do meu dia a dia ser uma pessoa melhor, fazer coisas melhores. Então, essa é a expectativa que eu tô criando, assim, pra 2023. Que eu realmente me entregue e dê o meu melhor, o meu máximo. Lugares que mais gostou de viajar. Esse ano, eu acho que, claramente, eu fui pra Chapada dos Veadeiros, né? Que isso acho que nunca vai mudar. Foram viagens muito boas que eu fiz pra lá. Mas também teve a minha lua de mel, né? Então, eu acho que foi a viagem, assim, que mais nos marcou esse ano. Foi muito boa. A gente tava muito feliz por tudo que a gente já tinha vivido no casamento. Animado pro ano. Nós fomos pra Gamboa. Gamboa fica do lado de Morro de São Paulo. Não é Morro de São Paulo, é tipo uma vilinha. Então, é bem simples, assim. E foi muito bom a gente poder viver isso, sabe? Viver realmente nós dois. Era isso que a gente queria pra nossa viagem. A gente não pensou numa viagem que a gente fosse conhecer, assim, um lugar e tudo. A gente queria realmente curtir nós dois. Descansar, aproveitar a praia. Então, foi maravilhoso. Pense em voltar a morar em Unai um dia. É algo que eu penso, assim, é uma vontade que eu e Nathan tem de um dia voltar pra lá. Mas esse ano, sinceramente, vieram vários pensamentos, assim. Já teve um momento que eu quis muito voltar pra Unai. Mas, sinceramente, o que me veio, assim, muito na mente foi que eu preciso aproveitar as minhas circunstâncias. Aquilo que eu tenho vivido nesse momento. E esse momento é Brasília, sabe? Esse momento é o que a gente tá vivendo aqui. A gente tem uma vida, assim, maravilhosa, né? A nossa rotina, os nossos finais de semana. Graças a Deus, é perto também da nossa família. Eu amo a nossa vida aqui. E essa é a nossa vida agora. É algo que a gente pensa, assim, mas eu e Nathan, a gente quer viver o momento agora, sabe? O momento presente. E a gente ama a nossa vida aqui. Qual foi o hábito que você mais se alegrou em buscar, adicionar na sua rotina e tem dado certo? Ó, eu vou dizer o último hábito, assim, que eu criei, que foi realmente me alimentar melhor. Eu tô muito feliz com isso. É aquela meta que eu confesso que eu coloco todo ano pra mim, que eu sempre falo. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de treinar, de ir na academia. Na época que eu fazia crossfit também, eu sempre gostei muito. Mas o que sempre me pegou, assim, numa vida saudável é a alimentação. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu fui melhorando, assim, com o tempo. Porque, gente, há uns anos atrás era bem ruim mesmo a minha alimentação. Então, ter colocado, assim, nessas últimas semanas aí, esse hábito é algo que tem me deixado muito feliz. É aquela meta que tava ali pra mim, mas que eu ainda não tinha dado check. E nos 45 do segundo tempo, eu resolvi correr atrás. Então, eu tô bem feliz com isso. Mas, outra coisa, que foi o hábito de cozinhar, né? Eu sempre falei com vocês aqui que, antes de casar, eu não cozinhava nada. Eu não fazia arroz, não fazia um café, não fazia nada, gente. Eu não sabia fazer nada. E aí, depois que eu casei, que eu comecei, né? A cozinhar mesmo, a sempre fazer todas as comidas aqui. Então, foi um hábito que eu aprendi na prática. E que, assim, hoje em dia eu fico muito feliz. Porque eu realmente acho que eu cozinho, assim, bem. Não é, nossa, aquela coisa, né? Não é uma chefe. Mas, eu me surpreendi comigo mesma. Então, é outro hábito aqui que eu tô lembrando. Os dois tem a ver com comida, né? Você grava muitos takes? Essa é uma pergunta bem aleatória, assim. E vocês vão sempre ouvir, gente, um barulho de fundo aí. É a realidade aqui. Mas, eu quis pegar essa pergunta aqui. Porque, gente, vocês veem nos vlogs que sempre tem vários ângulos diferentes. E, sim, eu gravo muitos takes. Em média, um vlog tem, mais ou menos, uns 100 vídeos. Uns 100 vídeos que eu gravo. E, às vezes, se você for observar, você nem vê que tem tantos vídeos diferentes ali. Mas, realmente, porque eu mudo muito a câmera de ângulos. Eu não tenho sete câmeras na minha casa, viu, gente? É uma câmera só que eu uso pra gravar tudo. Então, quando eu falo que demanda tempo, demanda energia. É porque eu realmente quero, assim, dar o meu melhor. Foi uma coisa que eu tava pensando hoje. Pra gravar esse vídeo, assim. Gente, eu sou muito aquela que eu falo, assim. Ah, o próximo vlog eu vou gravar do Natal, né? Que realmente vai ser. Eu fico querendo que seja o vlog do Natal. Então, assim, eu deposito muita energia. Eu quero que seja o melhor vídeo. Assim como esse aqui, que eu falei, não, eu quero colocar o cabelo de um jeito que faça sentido. Uma blusa que faça sentido. Porque vai ser o vídeo respondendo perguntas de fim de ano. Esse vídeo é importante. Então, todos os vídeos que eu gravo aqui, eu olho pra ele e falo, esse vídeo é muito importante. Nossa, se é uma rotina da manhã, é a rotina da manhã. Então, tem que fazer o meu melhor. E aí, por isso que acaba, né? Vindo muitos takes. Eu quero fazer um ângulo que fique legal, que fique diferente. Quero colocar uma música que faça todo um sentido ali. Quero pensar em edições sempre diferentes. Algo que tá sempre diferente aqui pra você... Pra chamar a atenção de vocês também. É um ponto, assim, que tá nos bastidores. Mas que faz muito parte do meu trabalho, do que eu quero passar aqui pra vocês. Que é essa beleza, que é essa inspiração. E ao mesmo tempo, a minha vida mesmo. Esse ano, eu acho que os vlogs, eles começaram a fazer, assim, muito mais ainda sentido na minha vida. Assim, no que eu trago aqui pra vocês, no meu conteúdo. E eu fico muito feliz de ver, assim, que eu vou concretizando, sabe? O que eu quero trazer aqui pra vocês. O que mais te marcou em 2022? Né, eu falei que um dia muito especial na minha vida foi o meu casamento. Mas uma coisa também que marcou muito 2022 foi essa mudança, né? De sair da casa dos pais, de me casar e ter a minha casa. Ter a minha casa pra cuidar, virar dona de casa. Com certeza foi uma coisa que me marcou muito. Porque eu nunca imaginei que eu fosse me identificar tanto assim. Eu sempre falei que casar era o sonho da minha vida. Era o sonho que eu sempre sonhei, desde sempre. Mas cuidar, ter esses cuidados com a casa, é algo que brilha os meus olhos. Então eu fico muito feliz. E com certeza me marcou, assim, né? É um ano que eu sempre vou me lembrar, não tem como. Qual foi a maior dificuldade enfrentada e qual a lição que você tirou dela? Difícil essa dificuldade, assim, sabe? Por mais que eu falei aqui que eu, né, tive muitas mudanças esse ano. Muita gente me pergunta sobre adaptação aqui em Brasília, o casamento, tudo isso. E eu sou uma pessoa que me adapto bem e fácil, assim, às circunstâncias, aos momentos. Então isso não foi uma dificuldade pra mim. Mas eu acho que uma dificuldade que eu tenho é de conciliar tudo que eu faço e de, às vezes, ser mais leve. Não preocupar tanto, assim, com as coisas. Realmente essa preocupação, sabe? De fazer tudo. Eu quero fazer tudo e um pouco mais. E quero pegar tudo pra mim, assim. E, às vezes, eu preciso desacelerar. E aí, essa é a lição também que eu tiro disso, sabe? Com essa minha preocupação, com essa coisa de ficar pensando muito em trabalho. Nas tarefas mesmo que eu coloco pra mim. Que, às vezes, é algo eu e eu mesma, sabe? Trabalhando, assim, comigo. O Nath me ensina muito. Eu já falei com vocês que ele é uma pessoa muito leve, muito tranquila com a vida. Isso me traz muito equilíbrio. E foi essa lição, assim, que eu tirei desse momento. Foi de, realmente, tentar desacelerar. De olhar pra mim. De olhar pra minhas circunstâncias. E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. É muito difícil, sabe? Eu sempre falo aqui com vocês, né? De ser mais leve. Dou dicas do que é que eu tento fazer. Mas é algo que é todos os dias. É uma luta diária mesmo. Ah, mas aqui. A maior lição de 2022, né? O que é que 2022 me ensinou? E, com certeza, foi o serviço e deixar o meu egoísmo de lado. Esquecer esse egoísmo, sabe? Não é... Gente, o sentido da vida não é viver por nós mesmos. Só as nossas coisas. Enfim, é realmente fazer pelo outro. Em vários aspectos, assim. Tanto em casa, no casamento, nas tarefas que eu tenho pra fazer aqui. No meu trabalho também. Então, foi algo que me marcou muito. Né? Esse serviço e deixar de lado o meu egoísmo. Eu percebi que eu era uma pessoa muito egoísta. Então, eu preciso... Preciso ainda, né? Melhorar muito nisso. Ó, outra pergunta aqui. Que é algo que a gente tem conversado ultimamente. Como se organizam financeiramente para não ficar no vermelho, Leia? Eu e Natan, assim. Esse ano, a gente acabou tendo muitos gastos, né? Assim, sério. Casar e... A gente casou com tudo do casamento ali. Do jantar e tudo pago, né? Tudo prontinho. Mas eu falo em casa mesmo. Vocês sabem, nos últimos meses aí. Teve aqui a cabeceira. Teve a mesa. Então, teve sempre investimentos que a gente quis fazer aqui para ir mobiliando a casa, né? Mas, ultimamente, a gente tem conversado bem mais sobre isso, assim. Sobre como a gente quer se planejar financeiramente. De controlar o nosso dinheiro. De ver quais são os nossos gastos. Hoje em dia, a gente usa um aplicativo que chama Minhas Finanças. E aí, a gente vai colocando todos os gastos que a gente tem lá. Para que a gente tenha esse controle do que a gente está gastando. Em mercado, com gasolina, com restaurante, com gastos pessoais. Enfim, com todos esses gastos, assim, várias categorias. A gente vai colocando lá para a gente ter essa noção. E a gente estipulou um valor que a gente quer gastar em cada uma delas. Para a gente sempre ficar de olho. Para não gastar mais do que a gente se planeja, né? Para a gente conseguir também guardar uma quantia. Para a gente conseguir investir. Então, tudo isso são coisas que a gente tem conversado mais. E que em 2023 a gente vai colocar bem mais em prática. Então, assim, se tiverem dicas para darem, estamos aceitando, tá? Qual é o seu conselho para construir 2023 com leveza? E aí, eu falei, né? Que isso é uma dificuldade minha. Mas algo que eu fiz, assim, foi estipular metas para 2023 que eu quero fazer. E coisas que vão estar no meu dia a dia. Hábitos que eu quero colocar para que o meu dia ali. Seja a minha segunda-feira, seja o meu sábado, enfim. O meu dia funcione de uma forma melhor, sabe? Para que no final do dia eu me sinta melhor e que eu tenha vivido de forma mais leve. Então, é colocar coisas práticas mesmo. Às vezes, para você, é ir na academia um dia. É ler um livro. É tirar um tempo para fazer um skincare. É tomar um banho mais demorado. Tudo isso são hábitos, né? São coisas, são atitudes que a gente toma. E que vão deixando o nosso dia mais leve. Eu acho que não tem uma frase linda que eu posso deixar aqui para vocês. Mas são coisas que a gente vai construindo no nosso dia a dia mesmo. Para você, qual foi a melhor parte da vida de casada nesse primeiro ano? Gente, eu acho, assim, que é passar o tempo que eu passo com o Natan. O Natan é uma companhia, assim, maravilhosa. Nós dois nos damos super bem, né? É uma pessoa que eu sempre queria estar perto o tempo inteiro. Como a gente tinha o namoro à distância, a gente só se via final de semana mesmo. Já que ele morava aqui e eu e o Nair. Eu desejava muito, muitas vezes, no meio da semana que ele estivesse comigo. Então, casar e ter essa rotina mesmo, sabe? Viver a minha rotina com ele. Foi uma coisa que eu amei. Em meio às mudanças que aconteceram esse ano, bateu aquela insegurança de não conseguir se sair bem? Eu acho que sim. Tiveram alguns momentos que eu tive inseguranças. Eu confesso que, talvez, né? Em relação ao casamento, à vida em casa, assim, né? A cuidar de casa. Eu acho que foi insegurança maior ainda antes de me casar. E depois eu fui me adaptando muito melhor do que, assim... Às vezes, as pessoas colocam um peso muito grande, né? Colocam algo muito grande. E, na prática, foi mais tranquilo do que eu esperava. Mas eu tive várias inseguranças em relação ao trabalho. A conciliar as coisas. Tudo que eu me propus a fazer, sabe? Esse ano. Pretende trabalhar na psicologia? E, como vocês sabem, eu me formei em psicologia no ano passado. E não, gente. No momento, eu não pretendo atuar como psicóloga. Foi um curso que me ensinou muito. Que me trouxe várias coisas que, hoje, pra mim, são importantes. Mas, no momento, não. No momento, eu já faço bastante coisa. Eu quero continuar com o meu trabalho aqui na internet. Com o meu trabalho com a minha irmã. No momento, não é. Eu falo no momento porque, assim... Eu nunca sei, né? Como que vai ser daqui alguns meses. Daqui a alguns anos. Então, quem sabe? Mas, no momento, não é algo que eu penso. Lê, como você e o Nathan dividem as contas? E a gente não divide, gente. Tudo é de nós dois. Quando a gente casou, já foi assim. É uma conta só que a gente tem. O que é meu é dele. O que é dele é meu. Não tem divisão. Não pretende pintar o cabelo mais? E essa coisa foi uma coisa que não aconteceu esse ano. Eu não fiz nenhum retoque do meu cabelo esse ano. Que, como vocês sabem, o meu cabelo, ele é pintado. Pior que aqui tá meio preso, né? Acho que não vai dar pra ver, assim. Mas foi algo que eu não fiz esse ano. Não retoquei. E eu pretendo ir deixando ele crescer natural. Eu tenho gostado, assim. Acabou fazendo um degradê no cabelo. E pra mim ficou ok. Eu prefiro, assim, do que ficar tendo sempre que retocar. Eu quero ver meu cabelo... Não sei se, assim, ele vai ficar 100% natural. Não sei. Mas, por enquanto, não tô pensando em pintar mais, não, gente. Lê, o que você mais aprendeu em como conduzir um bom casamento nesse 2022? Gente, teve muita coisa que eu aprendi em relação ao casamento. A relação, né? A dois. E eu acho que isso é até um tema de um vídeo aqui legal pra trazer. Muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Como eu falei, né? A deixar esse egoísmo de lado. A me doar mais. A ser mais paciente. Eu acho que uma coisa que me marcou muito. Ter mais bom humor com as coisas. Sabe? Isso traz leveza. Mas eu acho que o bom humor já é algo, assim, na prática mesmo. Então, ser mais bem-humorada. Às vezes, é um defeito meu, eu acho, assim. Às vezes, eu sou chatinha com algumas coisas. Então, levar a vida, assim, com mais bom humor. Ser mais, né? Descontraída, gente. A vida, a gente só se vive uma vez. Então, a gente precisa, né? Ter esse olhar mais tranquilo, sabe? Mais leve. Mas, como eu falei, na prática, é o bom humor. Que foi uma coisa que eu acho que me marcou no casamento. Palavra que melhor define esse ano? Gente, eu esperava já essa pergunta aqui. Quando a gente fala, assim, né? De fim de ano e tudo. Muita gente quer essa palavra que defina. É difícil definir uma palavra só. Assim como eu falei, aconteceram tantas coisas. Que é difícil eu colocar uma palavra aqui só. Mas, se fosse pra dizer. E eu pensei aqui nesse momento. Talvez realização. Porque ter a nossa casa, nos casar, o meu trabalho em si. As coisas que eu fui aprendendo esse ano. Eu acho que tudo foi uma realização. Por favor, diz como você e seu marido se conheceram. Gente, eu acabei... Eu não sei se eu já falei isso aqui. Mas, resumindo, assim. Como eu falei depois. Eu acho que é legal trazer um vídeo falando mais sobre casamento. Ou relacionamento no todo. Mas, basicamente, nós somos da mesma cidade, né? Então, a gente meio que se conhecia de olhares. A gente lembra que a gente teve uma conversa no Facebook. Tipo, oi, oi. O que tá fazendo aí? Não sei o que. Tipo assim, uma conversa bem besta mesmo. Há muitos anos atrás. Mas, a gente foi conversar realmente em 2015. No final de 2015. A gente, numa festa, a gente começou a conversar ali. Conversamos por horas. A gente se conheceu ali. E aí, a gente foi começar a namorar de fato. Em 2016. Mas, não teve uma história linda. Uma história bonita que eu posso contar pra vocês. Não. Só uma coisa aqui. Eu era bem afim do Natan. Primeiro que eu falava. Quando eu vi, assim. Tipo, no Facebook. As publicações dele. Ele sempre foi muito engraçado. Então, eu sempre falei pra todo mundo. Que meu sonho era ser amiga dele. Mas, aí, acho que depois. Essa amizade. Eu já queria outra coisa ali, sabe? Então, eu fui realmente ficando afim dele. Quando a gente conversou ali a primeira vez. Eu amei, assim. Já a nossa primeira conversa. Eu achei o máximo. Então, foi assim, gente. Não teve uma história linda, maravilhosa. Primeiro a gente conversou lá no Facebook. Depois, algum tempo depois. Nos conhecemos pessoalmente. Ficamos. Namoramos. É isso. Sua maior conquista. Eu vou dizer o nosso apartamento aqui. A gente financiou ele. Então, estamos pagando ainda. Mas, ver ele, assim. Do jeito que ele tá hoje em dia. Sempre foi um sonho muito grande pra mim e pro Natan. Então, foi uma conquista maravilhosa. O que mais ama em Brasília? Hoje em dia, o que eu gosto muito aqui da vida de Brasília. É conhecer lugares diferentes. É ter coisas diferentes pra fazer. E diferentes, assim. Quem mora aqui em Brasília fala. Não, aqui não tem nada demais pra fazer. Aqui não tem nada. Mas, assim, gente. O Nair, realmente. Opção de restaurante pra você ir à noite. Tipo, tem duas opções. Sei lá. Eu exagerei também, mas... Aqui, essa oportunidade, assim. De conhecer lugares diferentes. Experiências diferentes. É uma parte muito legal. Como foi se descobrir chefe de casa? E, assim. Chefe de casa é dona de casa? Eu vou considerar que é. Porque foi o que eu entendi aqui. É algo que eu tava pensando, assim. Até anotando as minhas metas. O que que eu trouxe pra mim esse ano. Uma coisa que eu acho que ser dona de casa me ensinou muito. E, às vezes, parece que não é isso, assim. Pelo que é dito hoje em dia. Ser dona de casa me deu muita independência. Eu me senti muito mais segura. Eu me senti muito mais mulher. Eu me senti muito mais forte. Muito mais corajosa. Eu realmente me vi com essa liberdade, assim, sabe. De ser eu. De fazer as minhas coisas. De cuidar. Ter os cuidados. De dar o meu melhor aqui pra nossa família. Então, isso foi algo que ser dona de casa me mostrou, sabe. De estar aqui em casa. De fazer as coisas. De fazer as tarefas ordinárias mesmo. Do dia a dia, né. As tarefas de lavar. De passar. De cozinhar. Enfim. Essas coisas do dia a dia mesmo. Elas me trouxeram essa oportunidade de me sentir mais segura. Sabe. De me sentir mais confiante. Pretende mudar algo em relação a sua rotina de treinos. E o que mais gostou na rotina. É. Não pretendo mudar, assim. Eu quero continuar com quatro treinos por semana. Porque é algo que me adapta. Que eu consegui me adaptar melhor. As coisas que eu faço aqui, né. Conselhando com as coisas da casa. E o que é que eu mais gostei nessa rotina. Nessa rotina de treinos, eu acho. A academia aqui pertinho de casa. Então, isso foi muito bom. Traz um sentimento, depois que eu termino, muito bom. Então, eu acho que isso é algo que vale sempre a pena. Naqueles dias que a gente tá assim, tipo, não quero treinar. No fim, vale a pena. Uma pergunta que esteve muito presente aqui. Pretendem ter filhos? E sim, nós pretendemos ter filhos. Quem sabe, esse ano de 2023. Tem coisas que já não dependem mais de nós, né. Assim, filhos são presentes. Coisa de amigas mesmo, agora. Sendo, né. Abrindo meu coração aqui pra vocês. Eu parei de tomar remédio. Então, agora, já não depende mais de nós. Eu acredito muito que filhos são presentes. Deus, ele envia presentes pra nós. E se ele quiser, nós estamos torcendo. A gente tem muito sonho. Tanto eu, quanto o Natan. A gente tem muito sonho de ter filhos. Foi algo que eu sempre pensei. É um desejo muito forte no meu coração, né. De ser família. Eu sempre falei que primeiro era me casar e ser família, né. Então, seguir esses passos, assim. É algo que eu sempre sonhei muito. Vai ser um presente que a gente vai amar receber. Como está lidando com a distância da sua mãe e da sua irmã. Já que viviam juntas e agora tem a distância. Graças a Deus, como eu falei. O Nair é perto daqui de Brasília. Então, uma vez no mês. De 15 em 15 dias. A gente sempre tá indo em um Nair. Eu sempre tô vendo elas. Matando saudade. Então, é algo que, claro, que eu sinto falta, né. É algo que, muitas vezes, eu queria ter elas mais perto. Assim, no dia a dia. Mas eu acho que eu consegui me adaptar super bem. Já que a gente sempre tá se falando, né. Todos os dias a gente conversa. A gente tem esse momento mesmo de estar junto. Mesmo longe, sabe. Então, é algo que, às vezes, eu queria elas aqui perto. Mas é a vida nesse momento. E, graças a Deus, a gente preza muito pela nossa relação. Então, é algo que sempre vai ser prioridade. Eu tenho certeza. Tanto pra minha mãe, né. A relação dela com as filhas. Quanto eu e minha irmã, né. A nossa relação de irmãs. Eu sei que sempre vai ser prioridade pra nós duas. Gente, será que eu falei demais nesse vídeo? Eu realmente me abro aqui pra vocês. Porque eu acho que esse ano, assim. Com certeza, vocês foram a minha companhia. Aqui no meu dia a dia. Eu fico aqui em casa, né. Trabalho em casa. E vocês são a minha companhia. Se, às vezes, eu não fico aqui calada o dia inteiro. É porque vocês estão aqui pra gente conversar. Pra gente sempre, né. Trocar essas experiências. Por mais que eu não tenha vocês aqui, né. Que a gente não tenha esse presencial aqui nesse momento. Toda vez que eu tô aqui de frente à câmera. Eu penso em cada um de vocês que eu vejo nos comentários. Que eu vejo presente. Sempre me mandando mensagem. Então, eu sei que não são números. Eu sei que são pessoas. Que são pessoas que realmente, né. Tem uma vida aí por trás. Valorizo cada um de vocês que tá aqui. E eu queria agradecer, né. Agradecer por esse ano. Por estarem aqui. Por acreditarem naquilo que eu faço aqui. Por gostarem dos meus vídeos. Por valorizarem isso. Eu fico muito feliz, assim. De me dedicar. Mas, ao mesmo tempo, ver. Olhar atento de vocês também. Do lado daí, assim. E eu sei que cada um de vocês aqui foi conquistado. Sabe? Eu não quero. Eu falo. Eu não quero. Eu não tenho vontade. De ter um vídeo viralizado. Sabe? De ter um vídeo que bomba. Enfim. Eu não quero um. Eu quero que a cada vídeo. Você chegue aqui. Você realmente queira clicar no gostei. Você queira comentar aqui. Que meu conteúdo seja um momento no seu dia. Pra você desacelerar. Pra você olhar praquilo que realmente importa. Então, muito obrigada por estarem aqui. Por assistirem até aqui. E eu vou esperar você no ano que vem. Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.